Então, essa proposta inicial de produto, de especificação e de organização da licitação, ela é passiva, inclusive, de ser questionada, a gente recebe sugestões, recomendações, e já tem uma sensação de como o mercado vai reagir a essa compra. Principalmente quando a gente está comprando pela primeira vez, é muito importante a audiência pública. Com base no que a gente colhe na audiência pública, a gente faz o pregão eletrônico. Desse pregão eletrônico, nós teremos, então, atas de registro de preço. Registro de preço, vocês sabem, ele é regulamentado pelo decreto 7892. E essa ata fica disponível para utilização dos estados e municípios. E a gente chama atenção aqui para o termo utilização, não é adesão. Quem trabalha com registro de preço aqui deve estar muito mais familiarizado com o termo adesão, com aquele famoso carona. E aqui a gente teve uma alteração recente no decreto, em que o Ministério do Planejamento, sensível a esse modelo de compra nacional do FNDE também, criou a figura da compra nacional. Porque, na verdade, gente, no registro de preço, eu não faço uma licitação e deixo que outros órgãos peguem carona, como é em muitos casos. Eu faço uma licitação para o atendimento desses órgãos. O FNDE não compra caminhão frigorífico, o FNDE não compra ônibus escolar, o FNDE não compra mobiliário escolar. O FNDE só especifica, licita, gere a ata e faz o controle de qualidade. Quem contrata é o município e o Estado. E por que essa gestão compartilhada é tão importante? Porque nós, aqui em Brasília, uma instituição com cerca de 2 mil colaboradores, fiscalizar contratos no Brasil inteiro seria impossível. A gente não tem capilaridade. Mas, por outro lado, a gente consegue coordenar o processo. A gente consegue reunir a demanda. Consegue estabelecer parcerias com instituições federais, como o Inmetro, que no caso do ônibus, por exemplo, o programa deve muito ao Inmetro, que faz o controle de qualidade e nos auxilia nas especificações. O FNDE não é especialista em nenhum produto desses. Eu não tenho lá especialista em ônibus, eu não tenho especialista em imobiliário, mas a gente contrata, a gente faz parceria, porque a gente está comprando em grande volume. E durante todo esse processo, a gente tem algo que é muito importante, que é o controle de qualidade. Esse controle de qualidade começa desde a fase de especificação. Nós temos duas divisões que tratam especificamente o controle de qualidade. Uma durante a fase de licitação e outra para fazer o monitoramento da ata. Para a gente garantir que o que está sendo entregue, o que está sendo produzido pelas empresas que ganharam a licitação, está em conformidade com o que a gente especificou, que teve todo esse cuidado prévio. Especificamente sobre sustentabilidade. Qual a visão que a gente tem adotado lá no FNDE? E a gente também está engateando, acho que como todo mundo, nesse tema. E precisa ter humildade, não é, Kathleen? Bom, todo mundo aprendendo. Quando a gente fala em sustentabilidade, a primeira ideia que vem para a gente é a sustentabilidade do produto. Esse produto que eu estou comprando, ele é sustentável? Será que a matéria-prima dele é renovável? Será que ele é reciclado? Agora, a gente muitas vezes negligencia a sustentabilidade do processo. Não só o processo produtivo que está lá na empresa, que muitas vezes a gente não tem ingerência, não tem nem conhecimento. Mas o processo dentro da administração pública. Será que o meu processo de trabalho, ele é sustentável? Porque sustentabilidade, eu particularmente entendo, que é você fazer um uso racional de recursos que são escassos. E quais são os recursos escassos da administração pública? Bom, em anos de ajuste fiscal, o primeiro dele é dinheiro, de orçamento. Todo mundo está passando por isso. O segundo recurso, talvez mais escasso na administração, é pessoal e pessoal capacitado. É difícil a gente ir num lugar que não reclame que está faltando gente, ou que está faltando gente capacitada. E o terceiro recurso é tempo. Tudo é para ontem. Principalmente na área de licitação. Quem trabalha com isso sabe. Eu precisava comprar isso mês passado, eu preciso comprar isso para amanhã. E aí a gente acaba, às vezes, atropelando o processo de planejamento, porque as demandas são sempre urgentes. Então, como é que eu posso transformar o meu processo de compras mais sustentáveis de uma forma que eu faça um uso mais racional, mais eficiente, mais inteligente desses recursos tão escassos na administração? E juntando isso à sustentabilidade do produto, a gente teria, então, uma compra pública sustentável. Qual é a ferramenta que nós temos, então, apostado para tornar os nossos processos mais sustentáveis, a sustentabilidade do processo? São as compras compartilhadas. Eu dei o exemplo aí do MEC. Ao invés de eu ter vários órgãos fazendo a mesma licitação para contratar determinado software, por exemplo, é o mesmo software. Por que todo mundo tem que fazer? É todo mundo do ministério. Por que não fazer um processo só de registro de preço? Todos participam na origem, com planejamento prévio, e nós teremos só um processo. Isso aqui já faz uma diferença. O FND faz um processo, o INEP faz outro, o MEC faz outro. Então, isso pode ser combinado anteriormente. É importante ter um espaço de deliberação sobre isso, que é o comitê. E, principalmente, o registro de preço nacional, que eu falei para vocês. Ao invés de eu fazer 5 mil, cada município, fazer um processo listatório para comprar um ônibus, dois ônibus, por que eu não faço um processo listatório para que esses 5.600 municípios façam a utilização da ata e comprem do mesmo processo? Eu sei que tem um pessoal do TCU aqui também. Então, isso facilita até para o controle. Porque, imagina o que é os órgãos de controle fiscalizarem e auditarem um monte, milhares, centenas de processos de licitação dos municípios e dos estados que utilizam recursos federais. É inviável. Quando a gente centraliza o processo de compras, a gente consegue essa sustentabilidade também na parte do controle, da informação. Se torna mais transparente. Todos esses dados estão no Compras.net, quem quiser puxar. Então, no nosso portal de compras. Bom, quais são as vantagens principais, então, da compra compartilhada? A primeira é a racionalidade processual. Eu consigo uma economia de tempo. Eu consigo uma economia de equipe. Ao invés de todo mundo fazer, a gente combina e cada um faz um processo. A gente consegue reduzir custos. E essa redução de custos está ligada ao ganho de escala. Porque, é claro, se a empresa vai vender um ônibus, ela vai vender a um preço. Mas, se ela vai vender 8 mil, o preço unitário vai cair bastante. A gente consegue reverter, em favor da administração, os ganhos de escala. E todo mundo é Estado, todo mundo é administração. Então, por que a gente vai pulverizar uma compra se a gente pode unificar? Não é verdade? Então, o ganho de escala tem que ser revertido em favor da administração. E é seguindo essa lógica que o próprio Ministério do Planejamento criou a central de compras também do governo federal. Agora, nada impede que os órgãos dos demais poderes, inclusive do Judiciário, do Legislativo, ou órgãos até mesmo do Executivo, para aqueles processos que a central de compras do planejamento ainda não disponibiliza, podem se organizar, podem combinar. Órgãos afins podem, quem sabe, criar um comitê de compras e se planejarem previamente, fazer uma compra compartilhada. E o que a gente mais chama a atenção é o controle de qualidade. Não adianta nada eu fazer uma especificação perfeita, totalmente sustentável, o meu processo ser sustentável, e aí eu termino a licitação e o produto que vai ser entregue não tem nada a ver com aquilo que eu especifiquei. É um desperdício total. E é por isso que a gente tem essas divisões pensando qualidade. E não tem receita, gente. Tem produto que a gente pede amostra, tem produto que não dá para pedir amostra, porque eles são muito grandes. Tem produto que eu vou ter norma compulsória da BNT, e aí a gente tem uma maior tranquilidade. Tem outros que eu tenho uma norma voluntária e eu não posso pedir. E aí nesse caso a gente acaba descrevendo alguns testes e pedindo para que o fornecedor apresente esses testes laboratoriais. Então é muito importante que tenha gente especificamente pensando em como aquela especificação, sustentável ou não, ela vai ser garantida pelo fornecedor e por meio do controle de qualidade. E aí vem as dúvidas recorrentes da sustentabilidade do produto. O que de fato é sustentável? A gente sempre tem essa dúvida. Às vezes é sustentável hoje, amanhã sai uma pesquisa, um estudo que diz que aquilo que eu pensava não é mais. Ou senão a gente não tem parâmetro nenhum para garantir que aquilo é sustentável. Essa dúvida, a gente não tem uma resposta pronta e acabada. É preciso que a pessoa que especifique participe ativamente do processo licitatório. Então lá no FNDE, quem especifica é a unidade demandante, é quem precisa daquela compra. A gente não recebe ali na área de compras uma requisição e a partir daquela requisição eu vou especificar uma coisa não. Quem é o demandante, ele tem que se envolver desde o princípio. E a partir do momento que ele conhece o produto, ele conhece a sua necessidade, fica mais fácil também ele se apropriar daqueles critérios, daquelas características que possam ser sustentáveis. E aí uma dica que a gente dá é não ter medo do mercado. Porque nós que trabalhamos com licitação, a gente às vezes fica pensando assim, ah não, não vou conversar com o mercado, porque é eles lá e eu de cá. Gente, é assim no pregão, é assim na licitação. Na fase de planejamento, nada impede que a gente conheça assim o mercado. Inclusive isso é extremamente recomendável. Eu preciso saber o que é passível de ser atendido. Preciso saber quais são as soluções. Às vezes a gente tem uma ideia na cabeça, ah, eu vou fazer isso aqui e vai ser muito sustentável. E às vezes tem algo até melhor disponível e a gente não deu voz para aquilo. Quando se tem uma audiência pública, essas coisas geralmente aparecem. Mas se são processos menores, a gente pode ter uma reunião técnica, ou a pessoa que está especificando pode ligar, não tem nenhum problema. Como garantir a sustentabilidade sem direcionar a compra? Da mesma forma, eu não posso colocar ali um critério de sustentabilidade muito diferente sem ter a certeza de que pelo menos 3, 4, 5 fornecedores têm condições de oferecer aquilo. Eu não vou pegar um catálogo de uma empresa que disse que aquilo é sustentável e licitar. Tem que haver uma pesquisa, tem que haver uma apropriação daquele produto que a gente está querendo comprar. E a gente pode pagar mais caro por um bem com a justificativa da sustentabilidade? Pode. A gente tem vários entendimentos já, inclusive do Tribunal de Contas, de que isso é possível. Agora, a gente destaca a palavra justificativa. Não tentem justificar depois. Justifiquem antes. Entendam por que você está comprando aquilo. E lá a gente, inclusive, normatizou isso. Na nossa resolução de compras, a gente elencou tudo aquilo que deve ter na justificativa do TR, que é feito pelos demandantes. E um dos itens são os critérios de sustentabilidade. Já estou acabando, viu, Nelson? Eu sei que você está nervoso aí com o tempo. Dando só alguns exemplos, gente. Pregão de material escolar. É um pregão que a gente iniciou no ano passado, mas que, inclusive, está em andamento. Alguns critérios que a gente adota. Certificação. FSC ou CERFLO, tranquila. Eu acho que muita gente aqui conhece e já adota. Exigência de produtos atóxicos. Também é tranquila. Inclusive, isso está normatizado pelo MPOG. Opção por lápis de escrever de madeira de reflorestamento. Aqui eu chamo a atenção. Por quê? Às vezes a gente tem que optar. E a gente tem que se cercar de alguns cuidados para fazer essa opção. Na audiência pública, surgiu um questionamento. Um fornecedor disse, olha, o meu lápis é mais sustentável porque ele é de madeira de reflorestamento. Eu planto não sei quantos alqueres ou quitares lá de floresta justamente porque eu sou sustentável. Aí um outro fornecedor disse, não, mas o meu lápis ele dura mais porque ele cai e ele não quebra porque ele é de resina termoplástica. Aí você fica no meio. E aí você tem que optar. Ou você aceita os dois, ou você aceita um, ou aceita o outro. O que a gente entendeu? Se tem um fornecedor investindo em florestas e reflorestamento, a gente tem ganhos também associados a isso. Captura de CO2 da atmosfera, uma série de questões que o mercado, que eu acho que o Estado tem o dever de incentivar, tem o dever de induzir. Então nós optamos por manter, sim, o lápis exclusivamente com madeira de reflorestamento e não de resina termoplástica, que é um derivado do petróleo. Apesar de que esse lápis, às vezes, tem até uma aceitação melhor. Nós optamos, teve impugnação, respondemos, mas não passou disso. Mas por quê? A gente justificou, se preparou para justificar antecipadamente. Exigência de embalagens em papel cartão duplex em detrimento de embalagens plásticas. No caso da canetinha hidrográfica. Canetinha hidrográfica é aquelas canetinhas de criança, de pintar. Para quem já comprou, tem filho, geralmente elas vêm em embalagens plásticas. Só porque a gente falou assim, olha, não faz sentido. O lápis de cor vem em embalagem de papel cartão. O giz de cera vem em embalagem de papel cartão. Por que eu vou comprar canetinha em embalagem plástica? E aí a gente vê, assim, qual é o volume de compras que o FNE está fazendo nisso aqui, o registro. São 4 milhões e 500 mil conjuntos de canetinha. Então seriam 4 milhões e 500 mil por ano embalagens plásticas jogadas no meio ambiente. Batemos o pé e falamos, nós queremos embalagem de papel cartão. E atenderam. Quem que vai dizer que não vai atender? Inclusive porque o custo é similar. E essa aqui que eu acho mais interessante. Determinação de padrão de desempenho mínimo para caneta hidrográfica por meio de mensuração do comprimento de escrita. Na audiência pública tinha alguns representantes de municípios. E eles falaram o seguinte, olha, o material escolar que o FNDL citou é excelente. Só tem um produto que a gente gostaria que melhorasse, que é a canetinha. Porque ela acaba muito rápido, a tinta. E aí a gente começou a se debruçar sobre isso. Como é que a gente vai garantir, especificar uma canetinha que dure mais? Conversamos com o mercado e nada. Eles disseram, olha, não tem norma para isso, não existe norma de desempenho para canetinha. Só existe uma norma de desempenho para caneta esferográfica, que é essa caneta que a gente usa para escrever. E aí com base em outra experiência que a gente já tinha tido com os capacetes de ciclistas, a gente usou por analogia. Porque não existia norma para capacetes de ciclistas no Brasil. E o FNDL ia licitar capacetes de ciclistas para as bicicletas escolares. Então nós falamos assim, olha, o princípio é o mesmo, é um capacete que deve proteger a cabeça. Existe um teste para motociclista. Vamos pegar esse teste então, conversar com os fabricantes, conversamos com os fabricantes, conversar com os organismos que fazem avaliação de qualidade, laboratórios, OCPs. Gente, é possível adaptar esse teste para isso? É. Agora a gente não vai cobrar o mesmo desempenho. Eu não vou cobrar que o capacete de ciclista resista ao mesmo impacto que o de motociclista. Combinamos, fizemos e logo depois a BNT fez uma norma baseada nessa experiência para capacetes de ciclistas. Agora, para a canetinha a gente fez a mesma coisa. Pegamos esse teste da caneta esferográfica, que é um teste muito simples. É uma máquina que pega a caneta, vai girando no papel e depois ela mede o comprimento de escrita. E aí a gente, com base, pedimos aos fornecedores, olha, façam o teste vocês, da marca de vocês, e mandem para a gente, que a gente vai avaliar. Que nós queremos o bom, mas queremos que tenha concorrência. Os fornecedores mandaram, pegamos ali um intervalo de comprimento que vários fornecedores poderiam atender, e especificamos, olha, eu quero que o laboratório faça esses testes, nessas condições, com esse desempenho. Resultado, a gente agora compra uma canetinha que tem um desempenho de 400 metros. No pregão passado, a gente avaliou, ela rendia 20 metros. Quer dizer, é a mesma canetinha, é o mesmo tubo de polipropileno, com a mesma matéria-prima. Mas ela vai para a natureza, vai demorar muito mais para voltar para a natureza. Então, assim, essa questão da sustentabilidade, que às vezes assusta a gente e causa insegurança, eu acho que é um grande desafio também para a nossa criatividade. Para a gente se sentir incomodado e atrás de resposta. Porque se eu me acomodar e falar assim, olha, não tem norma, então eu vou licitar do jeito que está mesmo, não faz nada. E às vezes, a partir de experiências inovadoras, é que os organismos que normatizam, que fazem a avaliação de qualidade, também vão se movimentar. E nós que somos Estados, temos um poder muito grande de indução, tanto do mercado, como também de outras instituições públicas. E aqui eu trago o último exemplo, que é da usina fotovoltaica, que é também uma inovação do FNDE. Não é uma ideia tão nova assim, mas no âmbito da administração é. Que a gente fez uma licitação para instalar uma usina fotovoltaica no telhado do nosso depósito aqui em Brasília. Então, a ideia é que a gente possa ter uma autonomia do prédio, na geração de energia, se cria um excedente, e esse excedente vai para a rede da companhia, que restitui a FNDE desses valores. É um investimento inicial de capital considerável, mas, com o passar do tempo, no médio e longo prazo, esse investimento se paga e passa a gerar dividendos também para a administração. Então, em termos de sustentabilidade ambiental e econômica, é uma iniciativa muito interessante. E o Nelson, que é lá da parte logística, pode até falar um pouco melhor sobre esse projeto. Bom, aí o pessoal fala, o FNDE agora é referência em sustentabilidade. Não é, gente. Eu acho que é difícil falar que tem alguém referência em sustentabilidade hoje. no Brasil. Tem o STJ, né? Não, vocês cheguem a um acordo aí, as duas. Então, o que a gente já fez? A gente implementou alguns processos sustentáveis de compra. Precisa melhorar? Precisa. A gente consegue adquirir alguns objetos que a gente considera sustentáveis. Não todos, mas uma parte. Precisa melhorar? Precisa. A gente tem uma normatização interna sobre compras sustentáveis, que está na nossa resolução. Tem um capítulo específico sobre o critério de sustentabilidade. E isso nos dá uma força para exigir que o demandante insira critérios de sustentabilidade nas compras. O que a gente não tem hoje? Uma política de compras sustentáveis institucionalizada. E é isso que é o nosso próximo desafio. A gente quer pegar todas as experiências que nós acumulamos, mapear, fazer um diagnóstico da situação atual, capacitar as pessoas, discutir quais são as metas, onde a gente quer chegar em termos de sustentabilidade. E aí tem uma política mesmo de compras sustentáveis. Hoje a gente tem ações. A gente precisa ter uma política. Então, sobre compras sustentáveis, era isso que eu tinha para falar para vocês. Esse aqui está aqui o meu contato. A apresentação vai ficar. Muito obrigado. 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 Obrigado.